Olá pessoal, beleza? Meu nome é João Carlos, ou você pode me chamar de JC, eu estou aqui pra você. Eu gostaria hoje de falar um pouquinho sobre mim, sobre quem eu sou, sobre quem nós somos, e enfim, só algumas coisinhas que tá faltando no meu canal, uma certa identidade. Então, vamos introduzindo essa identidade aí aos pouquinhos. Eu sou um cristão, tá? Antes de mais nada, evangélico, porém, eu tô correndo um pouquinho da rotulação de cristão evangélico. Eu estou preferindo me colocar o título de seguidor de Jesus. Ok, meu nome é João Carlos, eu venho de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, cheguei aqui no estado em 2007, conheci a minha esposa em 2004, e aqui em casa somos eu, minha esposa, minha filha, e dois passarinhos, dois cocktails, ou clopsitas. Uma macho, outra é fêmea. O macho é Joy, e a fêmea é Vida, V-I-D-A. E da família, os únicos que querem aparecer na câmera, eu, que tem que aparecer, se eu quero fazer alguma coisa, jogar no YouTube, e os dois birds. Os dois birds, eles não esquentam, eles podem aparecer em qualquer momento. Vai ter vídeo, já teve vídeo que eu gravei e eles estavam aqui no ombro, ficam andando. O Joy gosta de beliscar, ok, mas a minha filha e a minha esposa, a minha esposa não fala português. Então, isso foi uma coisa, longa data, que eu falei pra ela, se você não falar português é melhor, porque aí não precisa falar com nenhum brasileiro, não precisa falar com ninguém, e aí acabou que ela não queria falar mesmo, ela sente vergonha, então, ela largou. Não, não tem interesse. Às vezes eu queria que ela falasse português, mas às vezes também não. Pra quê, né? Sei lá. Mas, é isso aí. Isso é um pouquinho a gente. A gente tá aqui já há oito anos, a gente mora na Carolina do Sul, em Lexington. Então, eu trabalho como school bus driver ou motorista de ônibus escolar, ok? E assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 2007, eu olhava o que eu poderia fazer, né? Eu olhar pra lá, pra cá, o que que eu vou trabalhar aqui? Quando eu vi os school bus, eu falava pra minha esposa, eu não sei o que que eu vou fazer aqui na América, mas dirigir o ônibus escolar? Isso eu tenho certeza que não. Lendo, engano. Sim, eu dirijo um ônibus escolar há seis anos e estou indo para o sétimo ônibus. Por quê? Porque um dia eu fui numa feira de emprego e aí eu me aproximei de um stand, né? Esse stand estava lá, as pessoas explicando, e aí eu falei com a mulher, falei... Eu não sei se eu vou servir pra... serviria pra ser um bus driver, porque, pô, você está dirigindo um ônibus escolar, né? E essas crianças americanas lá atrás fazendo a zoeira, né? E aí como você controla um negócio desse? E aí a mulher foi muito... Ela foi bem paciente comigo e foi explicando, falou... Você tem brincado, tem, você... É simples, existem as regras que eles têm que seguir, se eles não seguirem as regras, você pode aplicar eles, né? Como é que se diz? A gente fala de note, vamos falar assim, punição. Você escreve, meus alunos. E aí ela falou aquilo, eu... Poxa, então acho que eu podia tentar, né? E aí depois eu vi que o emprego era emprego público, era trabalhar pro governo, você seria funcionário do governo, com benefícios, com plano de saúde, com... E você trabalha só no período escolar, quando as crianças saem de férias, você sai de férias também. Porém, aqui a gente não recebe, tá? A gente não recebe por estar de férias. Esse é o único porém. Mas, se você fizer várias extras durante o ano escolar, você consegue aumentar o seu salário um pouco. E você, só tendo benefício de dentista, de cirurgia e tal, ajuda bastante. E aí eu pensei, foi assim... Poxa, e o horário também é legal. Por quê? Eu acordo quatro e meia da manhã, seis horas eu tô dirigindo meu ônibus, e oito e trinta eu tô de volta na garagem, e oito e quarenta e nove, no máximo, tchum! O JC aqui tá em casa, em casa livre, até as uma e trinta da tarde, quando eu tenho que voltar lá. Vou pegar as crianças no colégio, volto para a garagem, e daí, quatro, quatro e meia, assim, o JC tá indo embora pra casa. E outra, não tem trânsito, não tem nada. Então, pra quem vem de lá de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, que poderia ter um trabalho de Nova Iguaçu pro centro do Rio de Janeiro, naquele inferno, pra o que eu faço, eu tô no paraíso. Então, eu falei assim, é isso que eu vou fazer. Porém, não se ganha muito, tá? Não se ganha muito. O salário de um Scoobus Driver, ele varia de dez a dezesseis dólares, isso por hora, em todos os Estados Unidos. Então, mas, eu tô satisfeito com o que eu tenho. Eu creio que foi Deus que me deu, e eu vou aceitar aquilo que Deus me deu. Porém, aí, daí, o que que aconteceu? Em 2009, aí eu tava pensando, eu falei assim, bem, posso fazer alguma coisa em casa. O que que eu poderia fazer em casa? Um business. em casa. E aí, foi quando eu comecei a estudar computação. Aí, eu entrei num curso online, estudei computação, e aí, passei a consertar computadores, consertar os computadores nossos de casa. E, desde 2010 pra cá, que a gente não gasta, não paga ninguém pra fazer serviço de computador aqui em casa. E aí, eu passei, não só a consertar os nossos, consertar os de amigos, vender no eBay, e, graças a Deus, sou top, top-seller no eBay. Vendi mais de 500 computadores até agora, laptop no eBay. Depois eu boto o link aqui, se você tiver curiosidade, qual brasileiro que vem pros Estados Unidos e não vai comprar um laptop, né? Quase ninguém. então você é... Então é isso que eu faço. Aí eu peguei um quarto da casa, e separei só pros meus computadores e laptops. Enfim, isso é o que eu faço. E em 2007, eu já queria já fazer alguns vídeos, tem até aí nesse meu canal, Family Família, tem aí os antigos, comecei em 2007, mas não deu, não foi a época, mas os vídeos estão aí, e agora eu tento voltar de novo, não sei se eu vou ficar fazendo realmente, porque eu não quero botar a minha vida dependendo de fazer vídeo no YouTube, ou de ter um canal que vai arrebentar no YouTube, não. Gostaria que esse canal fosse assim, pra amigos, pra pessoas que me conhecem, que têm saudade de mim, e que possam ver, e também é um negócio mais... Quando a gente parte dessa terra, o que que fica, né? E eu creio que os vídeos que eu fizer, aquilo que eu falar, palhaçada, sério, o que seja, vai ficar ali, pra minha filha, pros meus netos, pra minha família, se alguém que queira me ver, entendeu? E eu não estou mais aqui. E é isso aí. E eu gostaria de ter muita fã, diversão no meu canal. E informação, ajudar as pessoas. Agora, existe vários problemas também quando você faz um canal e você mora num país diferente, eu não estou morando no Brasil. Então, o tema é quando você é uma pessoa bilingue. Então, você fala inglês e fala português. Você tem uma esposa que só fala inglês, que não fala português. Então, todos os vídeos que eu colocar em português, a minha esposa não entende. Então, eu vou mesclar um pouquinho. Vai ter coisa em inglês nesse canal, como já tem. E vai ter coisa em português. e vou tentar jogar um pouquinho do meu mundo de computadores. Mas, para o meu mundo de computadores, eu tenho outro meu canal, que é o JC Computers, o JC Computers, que eu estou trabalhando nele também. Agora, vídeo dá muito trabalho. Fazer vídeo é algo muito trabalhoso. Você tem que ter o tempo para você sentar, para você se inspirar, se possível, preparar o vídeo antes. e também tem a hora também de você editar o vídeo. Aqui, não tem profissional. Então, eu vou procurar só jogar aí coisas aí no canal. E espero que ajude alguém. Essa é uma coisa que está dentro do meu coração. Com toda sinceridade, eu realmente gostaria de ajudar alguém, nem que seja pelo menos uma pessoa, duas, três, ajudar alguém em alguma informação que eu esteja passando ou então alguma coisa funny, alguma coisa engraçada que alguém dê uma risadinha que você abra o seu sorriso. Para mim, já é tudo naquele dia. Ok? Meu nome é João Carlos ou JC e eu estou aqui para você. Bye.